A CIDADE NO BRASIL e aí cara compartilhar tudo com vocês fechou então bora comigo tudo bem nós estamos aqui entrando caraca mano se liga na estrutura do bagulho é legal a asus gasta maior grana ela não poupa de se liga foda em bom esse é o palco que vai rolar aqui toda a apresentação escolher um lugarzinho bacana a gente poder acompanhar junto fechou então bora o 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 pode ter a sony imx 586 com 48 megapixels reais vejam só essa foto aqui também da juju peguei o sinfone 6 do meu bolso e clique a qualidade é tão incrível que você pode ir direto a galeria de fotos e fazer um zoom a qualquer momento são tantos detalhes tantos pixels disponíveis para você ali você pode realmente dar um zoom a partir da sua galeria de fotos após tirar fotografia não tem câmeras na frente mas eu acredito que mostrar é bem mais fácil do que falar então deixa eu mostrar para vocês esse daqui é o zenfone 6 para quem não conhece na hora que você for tirar uma selfie você pode fazer assim tomara que dê certo não deu pra dar errado é um, dois tire uma selfie um o 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 Brasil, a partir de R$ 2.699,00 a vista, eu sei, eu também vou comprar, o ROG vai chegar ao Brasil a partir de R$ 4.499,00, o smartphone mais rápido do mundo. É, maluco, definitivamente, o acessório que mais me impressionou foi a Twin View Dock 2. Mano, o acessório, ele vem com uma tela adicional LCD, olha que foda, mas aí você vai comprar o seu celular, é o novo ROG Phone 2, e você vai ter uma experiência de jogatina aí com duas telas, fora que tem aqui os joint pads laterais, é um pouco avantajado, meio grandão, mas é muito legal, velho, se liga, velho, puta que design da hora, tem aqui o ledgerzinho RGB, muito top, cara, sensacional mesmo, velho. Bom, aqui na minha mão, o ROG Phone 2, ele é sensacional, e aqui nesse caso está acoplado um outro acessório, ah, era o Active Cooler, mano, além de ser, olha que da hora, tem mais led RGB aqui, tem outro ledzinho RGB aqui, cara, isso aqui, mano, ele é um cooler autêntico pra resfriar a sua mão, e é mal barato porque dá pra sentir aqui a brisazinha, refrescando a minha mão, velho, 6.59 polegadas de tela, tem duas variantes, né, um modelo com 8GB de RAM, sendo pedido de armazenamento, e 12GB de RAM com 512 de armazenamento, as câmeras não são flip, né, igual do Zenfone 6, mas tem praticamente as mesmas resoluções, e é lindo, né, cara, o logo da Republic of Games aqui, que se acende em RGB, cara, como ele é lindo, velho, e aqui vem minha mão, o novíssimo Zenfone 6, cara, olha que lindo, velho, puta, velho, por que não tenho dinheiro, haha, bom, eu nem vou aqui me atentar a falar de funções, o aparelho é absolutamente veloz, é do caralho, lógico, né, seu atrativo principal é justamente a câmera, vai funcionar a câmera de selfie, ah, que demais, velho, aí, mano, o bagulho vai lá e guarda, ah, que foda, velho, é do caralho, mano, e esse aqui é o prata, silver, lindo também, velho, puta merda, cara, e aparelho louco, oh, e essa aqui é a edição de 30 anos da Asso do Brasil, Zenfone 6, 30 anos, ele tem uma cor exclusiva, massa, cara, parece um chumbo, né, um preto fosco, caralho, velho, é muito louco, mano, velho, é, mas isso aí, já era, acabou então, cara, que evento bacão, ainda passando rolou a banda de jogo urbana aqui em pessoa, velho, a pessoa faltou relatores, enfim, cara, que aparelhaço, velho, todos eles, o Zenfone 6 e todas as suas vivências, o Zenfone 6, versão de 30 anos da Asus, e o ROG Phone 2, que, mano, puta que foda, bom, é isso, galera, valeu, se você curtiu o vídeo, me ajuda, clica no joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, faz mais o meu canal, cresce, consigo vir nos eventos, é tão legal, mano, e o mais bacana é poder compartilhar com vocês, fechou então? Meu povo, então é isso, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui!